Está escrito em segunda crônicas capítulo 15 o seguinte Veio o Espírito de Deus sobre as Arias, filho de Odete Toda vez que você vê na Bíblia Espírito com E maiúsculo Trata-se do Espírito Santo, o Espírito de Deus, amém? E esse, as Arias eram profetas E este saiu ao encontro de Asa, que era o rei Ele disse Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamin O Senhor está convosco Enquanto vós estáis com ele Se o buscardes Ele se deixará achar Porém, se o deixardes Vos deixará Eu já ouvi pessoas dizerem assim Fulano é culpado De eu ter saído da presença de Deus Quem já ouviu isso? É? O outro lá é culpado De eu estar nas drogas De eu estar no alcoolismo Na prostituição De eu estar isso, de eu estar aquilo Presta atenção Se você observar na Bíblia Todos que tiveram Encontro com Deus Com Jesus Cristo Foram transformados Amém, igreja? Uma vez Jesus se encontrou Com um homem Que estava saindo do cemitério Ele era endemoniado E ele teve a vida transformada Outra vez Jesus se encontrou Uma mulher A mulher samaritana Que vivia uma vida desregrada E uma vida De aflição, de angústia E ela foi transformada Com o mendigo O cego de Jericó E outros O cego de nascença E agora A palavra diz O Espírito Santo diz Que comunhão com Deus Aliança com Deus A presença de Deus na minha vida Não depende deste ou daquele Desta ou daquela Não Nem de circunstância alguma Porque enquanto eu estiver Com Deus Ou seja Enquanto O meu pensamento For de Deus Foi pregado hoje pela manhã Provérbios capítulo 3 Diz assim Confia no Senhor De todo De todo o que? O teu coração Confia em Deus De todo o coração Ou seja Você não depende de mim Não A mãe Clamou no hospital O Deus do Valdemiro Só que o Deus do Valdemiro Qual o seu nome filha? É o Deus do André E o seu? É o Deus do Edson E o seu? É o Deus do Ronildo É o Deus da Francilé É o Deus do Roberto É o Deus da Fabiana Ele é o Deus De todos os viventes Não existe Não existe Deus disso Deus daquilo Não Existe um só Deus Não tem Deus da igreja mundial E um outro Deus Para outra igreja Não Existe um Deus só Para todos os viventes Todos Todos É E ele não depende Deste ou daquele Para te abençoar Ele depende De você Confessá-lo Na sua vida É Hoje você está aqui Junto de mim Mas eu não posso te proteger Não Eu não posso mudar A sua vida Não O Deus que eu prego Não só vai te proteger Como vai mudar A sua vida Porque ele é Deus Então É comum Líderes Isto na religião Na política Em outros segmentos Ensinarem as pessoas A dependerem deles O que é uma mentira Porque você não depende Deste e nem daquele Você depende De estar com Deus Em qualquer lugar No hospital Ou você que está aí No presídio Você que está em casa Porque a palavra diz O Senhor está convosco Enquanto vós estáis Traduzindo Quem está dizendo Isso aí é Deus É o Espírito Santo Traduzindo Eu o Senhor Não te abandono Você só vai Estar longe de mim Se você se afastar de mim É isso que Deus está dizendo Vai lá O Senhor está convosco Enquanto vós E é plural Conosco Amém Enquanto você estiver Com Deus Enquanto você estiver Com Deus Ele vai estar com você É Isso significa Comunhão Comunhão E uma vez Deus estando presente Você terá tudo Que precisa É Uma vez Deus falou Para Moisés Assim Desce Quer dizer Leva o teu povo Conduz o teu povo Né A terra prometida E pelo caminho Você vai encontrar isso Aquilo Aquilo Outro Moisés fez uma oração Exo do capítulo 33 Se eu não me engano E falou O Senhor mandou Eu subir Não é filha É porque o menino Deus disse assim Não me deste a saber Quem há de enviar Comigo Moisés falando com Deus Na verdade Contudo disseste Conheço-te pelo teu nome Também achaste graça Os meus olhos Agora pois Se achei graça Os teus olhos Rogo-te que me faça Saber Neste momento O teu caminho Para que eu te conheça E ache graça Os teus olhos E considera Que esta nação É teu povo Respondeu O Senhor Quer dizer Respondeu-lhe Deus falou Para Moisés Assim ó A minha presença Irá contigo E eu te darei Descanso Então lhe disse Moisés Se a tua presença Não vai comigo Moisés falando com Deus Ó Se a tua presença Não vai comigo Não nos faças Subir É subir ó Deste lugar Todos os projetos De Moisés E todos os seus Desígnios Ou seja Pensamentos Ideias Estavam naquilo ali Moisés não tinha Uma outra vida Não tinha mais Nada a fazer A não ser Subir com o povo Mas ele preferia Parar com tudo Do que é sair dali Sem a presença De Deus Eu não sei se você Entende Imagino você Parar com Desistir De tudo De tudo Nesse exato momento Moisés Estava dizendo Para Deus Ó Se o senhor Não for Se a sua presença Não for comigo Dá um basta Em todos os meus Projetos Para tudo 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 Eu não quero nem sair Deste lugar Se o senhor não for comigo E Moisés Era maior que Valdemiro Era maior que você Que todos nós Muito mais Sábio Muito mais Próximo de Deus E ele sabia Que por mais Conhecimento Que ele tinha E por mais Que tenha sido Criado na casa De faraó Como um príncipe Sem a presença De Deus Ele era nada E eu queria Que você entendesse Eu não estou Pregando religião Eu nunca preguei Religião Qualquer Ser humano Por mais que Tenha dinheiro Por mais que Tenha recursos E podem ser Outros recursos Recursos intelectuais Investido De autoridade Fama Amizade Se não tiver A presença De Deus Não vale Absolutamente Nada 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 É Concorde você Ou não O homem Sem Deus Não é nada E para nosso Consolo Deus está dizendo Eu nunca Vou abandonar Vocês Para nosso Consolo Igreja Deus está Dizendo Eu nunca Vou te Abandonar Nunca Nunca Olha lá O senhor O senhor Está Convosco Enquanto Vós Só tem Uma chance De a gente Ficar distante De Deus Só uma chance Quem entende Quem entende O que eu estou Falando Só tem Uma chance Qual é Exatamente Ele está Dizendo Enquanto você Tiver comigo Eu vou estar Com você Se você Me buscar Olha lá O profeta O Espírito Santo Falou na boca Do profeta Se o Buscardes Ele se Deixará Porém Se o Deixardes Vos Deixará Imagina Se Se fosse O contrário Igreja Eu não sei Se você Entende Bem Eu já ouvi Dizer Que a mensagem Dessa A igreja Não é difícil De ser Entendida Eu já ouvi Dizer Isso Deus Não vai Tomar Iniciativa Nunca Deixar Você É Por que Que é Consolo Porque De repente Você está No limite No limite Afinal Nós vivemos Num mundo De problemas De dificuldades Traições Frustrações Mas Jesus Mas Jesus Passou por isso Um dia Pegaram em pedras Para Apedrejar em Jesus Aí Jesus Falou Eu tenho Eu tenho mostrado Muitas obras Boas Da parte do Pai Para vocês Por qual Delas Me apedrejais Jesus Falou isso Hoje Hoje diante Diante de um milagre Extraordinário Em São Paulo Eu falei Esse monte De processo Contra mim Por qual Dessas obras Os senhores Estão me processando Estão me processando Ou seja Me apedrejando Eles apedrejavam Jesus Fisicamente E os apóstolos Hoje nos apedrejam Moralmente E através Usando a justiça E leis Burras Cadê o pessoal Que cuida ali Leis Que fizeram E que são Contrárias A obra de Deus A palavra De Deus E que eu não posso Aceitar Eu não posso Aceitar O senhor tem que Obedecer as leis Claro Que caibam Aqui dentro Do contrário Eu fico com isso aqui Isso aqui é prioridade Da minha vida Que caibam Aqui dentro Se as leis Não couberem Aqui Eu obedeço A palavra De Deus Mais importa Agradar a Deus Do que aos homens É Então Deus está falando Ao Valdemiro Eu nunca Vou te deixar É Está falando Para você Também Se você Está aflito Preocupado Ou Vivendo um deserto Na sua vida Saiba Saiba que Deus está contigo E vai te dar Vitória Eu garanto a você Que ele não vai te deixar Eu já passei Situações Tão Difíceis Adversas Tão Improváveis Eu me Peguei As promessas A palavra De Deus Porque Deus É fiel Então Se ele está Com você Se ele não te deixa A não ser Que você Resolva Não quero mais Saber de Deus Aí sim Ele está dizendo Se você me deixar Aí eu te deixo É É igual Aquele casal Que briga Aí um fala Para o outro Assim Então Sai de casa Aí ele fala Eu não Se você quiser sair Pode sair Mas eu não vou sair Deus está dizendo Eu nunca vou sair De casa Se você quiser ir Se quiser me Se quiser me deixar Sozinho em casa Eu fico Mas eu não vou sair Sai você então Se você não sair Você vai estar Sempre com ele Quem entende a linguagem Deus é assim Igreja Então Deus está com você Enquanto você estiver Com ele Em qualquer lugar Que você abrir a boca E clamar Ele vai te ouvir E continuando Olha o que ele fala Israel esteve Por muito tempo Sem o verdadeiro Deus A igreja dele O povo dele Sem sacerdote Que o ensinasse Sem lei Mas quando Na sua angústia Eles voltaram Ao Senhor Quer dizer que eles Tinham abandonado O Senhor Não é isso igreja Sim ou não E mesmo O tendo Abandonado Resolveram voltar A porta Estava aberta É a parábola Do filho pródigo Você já ouviu Não já O pai É maravilhoso Deus é diferente De todos Os nossos amigos Igreja De todos Deus é diferente Do seu marido Da sua esposa Dos seus filhos Dos seus pais É Deus fez um investimento Muito grande Em você Em mim Os grandes investidores Empreendedores Investem Mas sempre Deixam uma reserva É Um grande investidor Não investe tudo Ele investe Mas ele tem cautela Cuidados Deus é diferente De todos Porque Deus investiu Tudo Deus criou O filho dele E depois Fez todas As coisas Para ele A palavra Diz lá Em Colossenses Se eu não me engano Capítulo 1 Que tudo Foi feito Por intermédio Dele E para ele Olha lá Tudo foi criado Por meio Dele E para ele Ou seja Referindo-se a Jesus Tudo que Deus Fez Essas maravilhas Todas Foi para o filho dele E normalmente Tudo que um pai Constrói na vida É para o filho Quem sabia Para a filha Para os filhos Qualquer coisa Que eu possa Conquistar Pessoalmente Vai ficar Para quem? Para as minhas filhas Então Deus Ele é tão Maravilhoso E nos ama Tanto Que ele Pegou O que tinha De mais Valioso É muito Grande isso Você não sabe Igreja o diabo Nunca vai poder Te vencer Nunca É Porque Deus Ele tinha Moisés Abraão Noé João Batista Deus Tinha Muitos Homens Santos Mas em João Capítulo 3 Diz assim Porque Deus Amou o mundo Ou seja A humanidade De tal maneira Que deu O seu filho O que é igreja? O que que é Unigênito? Único O único Herdeiro dele Deus Deus Foi o único Investidor Até hoje Que investiu Tudo que tinha Em nós Por isso Ele não Desiste De nós Eu e você Já entristecemos Muito O coração De Deus Mas ele Nunca Desistiu De nós É Já causamos Muitas decepções Já Contrariamos Muito A Deus Igreja Igreja O sujeito Fala mal De Deus Fala mal Da obra Fala mal Dos pregadores Daqui a pouco Deus toca No coração Dele E traz Ele Para junto De nós Deus É o único Que não Desiste Dos homens Igreja Eu mesmo Já tive Vontade De desistir Igreja Das pessoas Eu já fui Tão humilhado Desprezado E E as vezes Quando eu começo A buscar lá A lista De processos E humilhações Sou chamado Em delegacias Em ministério Público Fala Meu Deus Tanta dor De cabeça Eu falei Jesus Minha carne Quer parar Ele falou Assim Para mim Eu Vodemiro Que seria De você Se eu Tivesse Desistido De você Então Deus Não Desiste Dos homens Deus Não Desiste De nós Nunca Nunca E ele Declarou A nossa Comunhão O nosso Casamento A nossa Aliança A nossa Amizade Vai até O dia Em que você Me abandonar Ele está Dizendo Portanto Se você Não abandonar Deus Ele nunca Vai sair De perto De você Nunca Nunca O Senhor Está Convosco Enquanto Vós Está Com Ele Satanás Que já Sugeriu Coisas Horríveis A você Como já Sugeriu A mim Desistir Sabe Um dia Eu estava Lá em Brasília Numa reunião Gigante Numa praça Lá Tinha uma mulher Numa maca Eu joguei Uma toalhinha Lá pra ela Daqui a pouco Essa mulher Sobe em cima Do altar Chorando E fala Apóstolo Não desista De nós Você lembra Disso aí Quem eu lembro Quem lembra É Eu falei Puxa vida Meu coração Estava tão Tão aflito Com tanta Humilhação Imprensa Jogando As pessoas Contra mim E ela falou Não desista A posse De nós É Aí eu pensei Meu Deus Eu e você Não Não temos Assim Nenhum Atrativo Que a gente Que a gente Pudesse dizer Deus está Comigo Por causa disso Ou você Tem Você tem Alguma coisa Que justifique Esse amor Esse desejo Que Deus tem De estar com você Tem Eu não tenho Muitas coisas Muitas coisas Tem explicação Mas isso Não tem Explicação Como é que eu vou dizer Deus está Comigo Por causa Disso Não A única Explicação Que tem É que ele está Comigo Ele está Com você Ele está Conosco Porque nos Ama Olha lá Mulher Essa aí Essa aí Olha lá Como é que ela Foi para lá Na cadeira Depois botaram Na maca Olha lá Olha como é que ela Estende só a mão Aí eu jogo Uma toalha Daqui a pouco Essa mulher Está em cima Do altar Rapaz Parabéns Para a produção Rapaz Você sabe quantos milagres Essa produção tem lá Essa equipe tem lá Tem quantos maiores Mais ou menos Você costuma contar Milhares O Antônio sabe Olha ela lá Tem áudio Não né Ela fala assim Não desista Meu Deus Ai meu Deus É maravilhoso É maravilhoso Meu Deus Ela falou Ela é maravilhoso Veja Brasil Eita Deus Veja o que está acontecendo Aqui na capital Do país Mais ou menos Essa mulher Estava esticada Mais ou menos Eu Entendo Que ninguém Vai poder Justificar-se Diante de Deus Se não abraçar A oportunidade O bispo falava De oportunidade Aqui no começo Ele estava assistindo ali Deus nos dá Oportunidades E às vezes Nós deixamos Passar Igreja Guarda isso No seu coração O Senhor Está convosco Enquanto vós Deus Deus sempre Vai estar Com você Igreja Mas não Deixa de Servi-lo De amá-lo De acreditar Nele Em qualquer Circunstância É E você Vai ver Seus caminhos Se abrirem Suas portas Deus Vai te dar Qualidade De vida Igreja É Qualidade De vida Grava isso O Senhor O Senhor Está convosco Enquanto vós Enquanto vós Estás com ele Se o buscardes Ele o que? Porém Se o deixardes Vos Israel esteve Por muito tempo Sem o verdadeiro Deus Sem sacerdote Que o ensinasse Sem lei Mas Quando Na sua Angústia Eles Voltaram Ao Senhor Aquele povo Estava O que Igreja Angustiado Angustiado Se você Está Angustiado Ou Angustiada E você Clamar Deus Vai se fazer Presente Na sua Vida Continua Por favor Eles buscaram O Deus Israel Foi por ele Por eles Achada Naqueles tempos Não havia Paz Nem para os Que saiam Nem para os Que entravam O povo Estava sem o que? Sem paz Mas Muitas Perturbações Sobre Todos os Habitantes Da terra Eu acho Que hoje Não está Tão Diferente Na igreja Quem concorda Comigo Que Há muitas Perturbações Na terra Muitas Imundícias Guerras Mentiras Hipocrisias Igreja Eu fico Tão Triste Tão Chateado É Com os Debates As disputas Nas eleições Homens Que vão Nos liderar Deveriam Ter postura De Presidente Postura De chefe De estado E aí Os Ataques Aquelas Coisas As mentiras É Difícil Precisam Da palavra De Deus Amém Igreja É Eu se eu fosse Candidato Tivesse lá O horário Político Enquanto o sujeito Ficasse Pá 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 Valdemir Valdemir Eu ia entrar E falar O meu projeto É isso aqui O que eu vou fazer É isso aqui O sujeito Ia Como diz lá na roça O sujeito Ia levar Uma manta Danada Quem sabe O que é isso Manta É verdade O sujeito Ele ia gastar O tempo dele Falando de mim Eu ia mostrar O que eu ia fazer Para o povo É É desse jeito Aí ficam Falando besteira É Ninguém quer saber Da vida do outro Quer saber O que o sujeito Tem para nós Amém É assim Eu ia deixar O sujeito Gastar o tempo Deu Eu falo Agora meu tempo Meu projeto É assim É desse jeito É Mas eles Me tornaram Ineligível Oh pai Gente Deus falou Conosco Que Não vai nos deixar Jamais Israel Estava sem paz O povo Não tinha paz Nem para os que saiam Nem para os que entravam E aí Estavam no limite Da angústia E clamaram Era dele Aquele ali O da barba Dá para ele É dele Daqui a pouco Eu entrego a sua Então Se eu quero paz A Bíblia está sugerindo Sugerindo que eu devo Clamar a Deus Se você está Angustiado Sem paz A quem você deve Clamar Igreja Tinha muitas Perturbações Hoje tem muitas Perturbações Igreja Olha lá Nação contra nação Cidade contra cidade Se despedaçavam Até a mesma coisa Olha lá Deus os conturbou Com toda sorte De angústia Ao versículo 7 Diz Mas sede Sede fortes E não desfaleçam As vossas mãos Quer dizer Não parem de lutar Porque a vossa obra Terá recompensa Diz a Bíblia Que o rei Asa ao ouvir isso Recobrou O ânimo Incentivou o povo E restaurou o altar Mostra que ele restaurou o altar Mostra que ele restaurou o altar Olha lá Ele renovou o altar Do Senhor Eu e você Temos que renovar o altar O altar do Senhor Onde é que é o altar? Exatamente Você sabe O meu coração O meu coração É o seu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o seu altar O rei renovou o altar O rei renovou o altar O que que é renovar o altar? Tira mágoas Rancores Rancores Maus Desígnios Maus pensamentos É? Sentimento de vingança Toda imundícia Igreja Renovar o altar É limpar o seu coração Aí você vai ter paz Provérbios capítulo 4 Versículo 23 Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu Ou seja O teu altar É onde Deus habita É onde Deus habita Porque dele procedem as fontes da vida Amém? Quem entendeu a palavra? Fica de pé por favor 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 Fica de pé por favor